Tô diferente, né? Hum, começa o bloco diferente. Olha, gente, no começo era só um hobby. Mas depois de uma viagem pra Europa, tudo mudou. Um estilista ficou maravilhado com o seu trabalho e encomendou cinco peças pra vender na sua boutique. Desde lá, a produção nunca mais parou. Gente, eu tô aqui com a designer de chapéus, Gabriela Lenzi. Oi, Gabi. Tudo bom, querida? Adorei. O meu não é um chapéu. O seu é uma casquete. Casquete. Adorei, gente. Olha só, a gente tá aqui também com a Cris. Aqui a pouquinho ela vai estar trocando de chapéus pra gente falar em quais ocasiões cada um deles pode ser usado. Gabi, que história interessante. O chapéu é um mercado meio restrito mesmo. Você fazia como hobby? Eu comecei por uma paixão. A chapelaria sempre bateu no meu coração. Mas como a gente não tem muito contato aqui no Brasil com a chapelaria, com o usar o chapéu, foi na Europa, em 2007, quando eu fui fazer o meu mestrado em arte e na moda, que ele realmente chegou na minha vida. E, respirando os ares europeus, eu conheci um lugar vintage, que vendia peças vintage pra fazer a chapelaria. E foi ali que eu fiz o meu primeiro chapéu. No dia seguinte eu fui pra escola, usando esse meu primeiro chapéu, quando o dono de uma boutique muito bem conceituada, inclusive de Firenze, me abordou, perguntando onde você comprou esse chapéu. Achei ele maravilhoso, lindo, uma peça. Eu falei, olha, eu fiz. Fiquei, assim, gostei, fiquei bastante feliz, porque eu não esperava isso. Sempre trabalhei com moda, mas nunca tinha feito um chapéu. E ele já me incomodou, me encomendou, de verdade, assim, de cara, uns cinco chapéus. E a gente colocou esses cinco chapéus pra vender na sua loja, foram vendidos todos, e aí começou. E aí deu certo. Essa coisa dos chapéus, deu certo. Aqui no Brasil, o pessoal usa muito chapéu? As pessoas não têm o costume de usar muito chapéu, a gente sabe. A gente vê bastante as pessoas usando chapéu de palha, na praia, pra proteção mesmo do sol, até a gente vê um boné, ou outro, que também faz parte da chapelaria. Mas o chapéu tá voltando aos poucos, em três anos, eu diria, nos últimos três anos, que ele começou a voltar um pouco mais, sendo usado como a sua casquete, em casamentos e festas. No casamento de Kate Middleton, a gente viu muito essas casquetes, chapéus usados, muita gente usou realmente, né? Quando pode-se usar um chapéu? Quais ocasiões são determinadas? Ah, aí eu posso usar um chapéu. E que tipo de chapéu? Exatamente, Susan. Assim, você pode usar chapéu em todas as ocasiões. Você vai e precisa só ter o cuidado de escolher o chapéu correto em cada ocasião. Por isso que eu trouxe alguns pra gente já ir falando. Eu gosto de dar ideia com que look a pessoa pode usar. Ótimo. Mas, assim, eu gostaria só de ressaltar que eu gosto bastante da pessoa que gosta de colocar o seu estilo acima de tudo. Então, tudo que eu vou falar aqui não é regra, só são umas ideias. Lógico, legal. Bom, o seu chapéu. Vamos começar por ele. O meu chapéu, ele é de visca. Ele é um chapéu que pode ser usado casualmente, como eu estou aqui hoje, camisa branca, durante o dia, em local fechado. A gente tem um local fechado. Claro que a aba, a gente sempre tem que lembrar que a aba tem função. Ela tem função de proteger do sol ou, enfim, de alguma neve, se você estiver num lugar onde neva. Ou até da chuva, tem chapéus de chuva. Então, em lugares fechados, é melhor que a gente sempre opte pelo chapéu sem aba. E o meu, a casquete? A sua casquete é linda para casamento, maravilhosa, se você precisar usar com longo ou com vestido, num corte chanel, um comprimento chanel, vai ficar maravilhosa. Mas em casamento de dia ou à noite pode usar? De dia e à noite também. À noite você pode usar porque ela não tem aba, ela não tem função nenhuma casquete. Ela só tem a função do adorno. Enfeite. Que é embelezar. Bom, a Cris está usando um chapéu maravilhoso. Ele é meio de lado? Ele é meio de lado. Ele é conhecido, eu falo os termos que eu conheço, que eu conheci na Itália, que é Pamela. Pamela. E ele tem uma entrada na cabeça pequena e ele tem uma aba grande que geralmente é grande e ficava ficando torta. Esse chapéu, ele é feito em palha, tingida, e essa veleta é uma veleta original dos anos 40. E pode ser usado aonde? Ele pode ser usado num casamento de dia, ideal para um casamento de dia, não importa o comprimento do vestido. É só importante que no look nunca ficam, que as coisas não compitam. Por exemplo, o vestido que seja muito exagerado com o chapéu muito exagerado. Então, o chapéu já é maior, já tem um look, ele se encarrega de todo o visual. Então, maneirar um pouquinho no vestido. Vamos mostrar os outros chapéus que ela trouxe, Cris? Bota o próximo aí. Ah, legal. Ele é colocado como se fosse um amarradorzinho, né? Isso, ele é bem firme. Tá, vamos para o próximo. Esse de palha. Esse de palha. Então, eu trouxe esse para sugerir a... Muitas pessoas aqui no Brasil usam o chapéu de Panamá. Ele está bastante na moda já há alguns anos, no verão, e ele é ideal para o nosso clima. Eu trouxe esse que não é o Panamá, ele é o canoto, que pode substituir o Panamá e é uma opção diferente. Pode usar com jeans, pode usar com biquíni, pode usar na praia, de dia, com certeza, porque ele protege do sol e ele tem essa... E para o verão. A palha, sempre lembrando que a palha sempre fica bem melhor no verão. No verão. O próximo. O rosinha? Não, esse aí, tá certo. O turbante. Um turbante. Esse turbante é feito todo em gazar e é um gazar antigo, foi desmontado uma outra peça para fazê-lo, eu gosto muito disso também. O turbante é ideal agora para o nosso verão, ele está com esse tecido de gazar, ele fica super fresquinho e ele fica muito bonito se você precisar usar com vestido como a Cris está usando, claro que com vestido preto sempre, todos os chapéus vão ficar bonitos, mas como a gente não está sempre de vestido preto, ele fica ideal se você precisar usar durante o dia porque ele não vai te incomodar, ele vai ficar dentro da tua cabeça e não vai ficar caindo, batendo, entrou no carro, ele não vai limpar. É um adorno de beleza, né? É um adorno de beleza. Tá certo. Agora vamos para o próximo, Cris. Que legal, vários estilos de chapéus diferentes aí para a gente também estar colocando as ocasiões que o pessoal pode usar. Esse aí é o quê? Ele é um chapéu de feltro, é conhecido como toque e Cris, coloca ele um pouquinho mais para frente assim. Ele é um chapéu vintage, eu quis trazê-lo porque ele é da década de 40 e só para a gente ter uma noção de como o chapéu pode ser uma peça atemporal. Ele é dos anos 40, mas a Cris perfeitamente pode sair como ela está com ele. Tem uma companhia aérea que as aeromoças todas usam esse chapéuzinho. É verdade. É lindo, é uma graça. Esse aí pode usar de dia também? Pode usar de dia, ele é inclusive melhor para ser usado de dia porque ele é mais casual. Lembrando que ele é de feltro e o feltro esquenta, então ele é melhor para o inverno. Para o inverno. E para finalizar, esse último chapéu que é belíssimo, esse aí seria o quê? Para um casamento? Esse é uma cloche, você pode usá-lo sim para um casamento. De lindos. Pode usar para o casamento, mas ele também pode ser um chapéu para o dia a dia. Ele é também de feltro, ele tem a função de esquentar e essa veleta também é uma veleta antiga e esses detalhes são detalhes em pena. E homem também pode usar chapéu? Homem pode usar chapéu, deve usar chapéu. Tá certo. Gabi, parabéns. Belíssimas produções e bacana a gente colocar aqui, desmistificar um pouquinho o chapéu. Muitas pessoas aqui no Brasil, conforme a gente até já citou, não usam chapéu. Agora que a gente colocou todas as situações, você pode sim usar e abusar dos chapéus. Você tem um site, né Gabi? Tem um site. Para passar a pessoa de casa. www.gabrielalenze.com.br www.gabrielalenze.com.br Tá certo, querida. Muito obrigada pela participação. Obrigada.